Fala torcedor Santista, olha o que acabou de acontecer. Por essa ninguém esperava, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. O Santos prepara uma nova investida pela contratação do Meia Franco Cristaldo, do Huracan. O jogador esteve perto de reforçar o Peixe no meio da temporada, mas o time argentino mudou as condições do negócio algumas vezes e irritou a diretoria do Peixe. Nos últimos dias, a diretoria do Santos fez uma nova consulta aos representantes do jogador e pediu um prazo para enviar a nova proposta. Cristaldo quer deixar a Argentina. De acordo com o presidente Andrés Rueda, o jogador chegou a ligar para o Santos chorando após o fracasso nas negociações no meio do ano. Fiz cinco propostas pelo Cristaldo. Ofereci praticamente à vista, um pagamento em 30 ou 60 dias. Fui lá, chorei, dei a garantia da verba da TV e quiseram antecipar essa garantia em um fundo. Vocês têm que pensar que quando eu pago um time de fora, pago 20% de imposto. Depois de tudo feito com o Huracan, queriam que pagássemos o imposto e fizéssemos o pagamento fora da Argentina. Não vou criar um mecanismo para uma equipe argentina. O jogador ligou chorando mais, não, não teve volta. Estão falando com o Santos Futebol Clube, afirmou Rueda, em entrevista em agosto. Pausa nessa notícia. Só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Santos para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. O Huracan pede 3 milhões de dólares para negociar 50% dos direitos sobre o jogador. Além do Santos, o Grêmio e o Racing, da Argentina, também mostraram interesse na contratação do Meia. Cristaldo foi revelado pelo Boca Juniors em 2014, foi emprestado ao El Chirraio Valecano, da Espanha. No futebol argentino, além do Boca, passou por defensa e justiça, São Martins Central Córdoba antes de ser emprestado ao Huracan e, em seguida, vendido em definitivo. Aos 26 anos, Franco Cristaldo fez 41 jogos na atual temporada, com 17 gols marcados. Então, torcedor Santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.